Este vídeo gravado em 2004 mostra pilotos da Marinha incrédulos ao encontrar um objeto voando em velocidade hipersônica perto de San Diego, na Califórnia. Em 2015, a cena voltou a se repetir, como mostram outros dois vídeos gravados também na costa leste. Os pilotos comemoram quando finalmente conseguem dar um zoom no objeto, que voava muito rápido. Os vídeos foram divulgados há mais de um ano pelo jornal The New York Times, mas só agora o porta-voz da Marinha admitiu a veracidade das gravações. O Pentágono classificou os eventos como fenômenos aéreos não identificados, termo técnico para OVNIs. A confirmação acontece às vésperas do dia marcado para uma invasão da misteriosa Área 51, no estado de Nevada. Dois milhões de pessoas já confirmaram presença no evento de amanhã para libertar supostos alienígenas que estariam vivendo na base secreta. A convocação começou como uma piada, mas foi levada a sério por muita gente. Nos últimos dias, dois youtubers foram presos tentando se aproximar do local, mas acabaram soltos após pagar fiança. Esse especialista em OVNIs, que já trabalhou no Ministério da Defesa britânico, desaconselhou o público a tentar invadir a base secreta. O meu advogado para quem pensa sobre a Área 51 é que não. Channel esse interesse, entusiasmo e frustração em se engajar com os representantes eleitos, engajar com a mídia e tentar empurrar por mudança nisso, se for mudança na política ou o lançamento de mais documentos relacionados com o que o governo sabe sobre tudo isso. Na pequena cidade de Rachel, a população está assustada. Os visitantes já começaram a chegar e ninguém sabe ao certo quantas pessoas vão comparecer ao evento.